Olá, meus amigos! Eu sou o Josué Lobo e muito bem-vindo ao canal Josué Lobo Arte. Hoje eu vou começar um quadro totalmente diferente aqui no canal. Eu vou pegar uma fotografia de um colega, no caso, hoje é o Mailson, vai aparecer o nome dele aqui na tela. Uma fotografia muito legal de Fortaleza, representando a estátua de Iracema e vou me desafiar a reproduzir, conseguir identificar os pigmentos, a iluminação dessa fotografia e criar um quadro a partir disso. Eu espero que vocês gostem dessa pintura. Eu vou fazer algumas considerações aqui com relação aos materiais que eu vou utilizar e com relação à imagem que eu vou estar trabalhando. Então vai aparecer aqui na tela a imagem. Eu vou utilizar de pigmento o azul-fitalocianina, o vermelho-chinês, o branco-titânio e o amarelo-de-cádmio. É interessante observar que a imagem tem muito azul e é uma imagem que está sendo representada o pôr do sol, ou seja, a estátua está à frente do pôr do sol. A iluminação vem principalmente de trás da estátua e isso vai ser muito importante na hora de escolher as cores. Por isso, eu escolhi o azul-fitalocianina, porque ele é bastante saturado. A imagem possui um filtro, então eu tenho que levar em consideração isso na escolha do pigmento. É um filtro que deixa os azuis mais acesos, um pouco esverdeados e o azul-fitalocianina é muito bom para isso. Lembra que esse azul está muito presente porque, além do sol, a segunda fonte de iluminação principal do céu aberto é o próprio céu da imagem. Então, quando estamos no pôr do sol, o céu se torna, basicamente, nesse ponto de vista do observador, a luz principal. Então vamos para o vídeo. Eu vou mostrar todo o processo acelerado e, no final, mostrar como ficou. 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 sua fotografia, uma pintura também. E até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.